Bem, gente, que bom estar de volta em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda a minha família aqui me esperando, torcendo por mim. Luca, meu neto, Lucas, meu filho, Matheus, meu filho, Marcela, minha filha, minha netinha, Luiz, meu geno querido Gabriel, minha larinha querida Carol. Não só eu estou feliz, mas muita gente que torce por mim estar também. E eu agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha amiga, da Thais, que está agora ao lado dos seus dois filhos, ao lado das pessoas que amam ela, que é uma mulher digna, correta. E por falar nisso, me perguntaram, e aquele vídeo que você fez, dizendo, que descobriu depois que é uma mulher casada, e que o marido dela foi atrás de você para se sequestrar. Gente, se você está com o revólver apontado na sua cabeça, e você é coagido a fazer um vídeo daquele, não tem como, você vai pensar na sua vida. Eu fui obrigado a fazer aquele vídeo, só que não colou, não cola. Porque eu fui no show da Neoquímica Arena, com um casal de amigos, somente nós três, e saí de lá sozinho. Fui encontrar os amigos e a Thais em Itacoa, para poder entregar os ingressos do show de domingo, onde eu não poderia estar presente. E eles iriam. Só que aconteceu toda essa fatalidade, esse desespero, esse sequestro relâmpago. Duas, três ruas acima, aquele baile, o funk, o fluxo, passando várias pessoas. Quando eu saí para cumprimentar todo mundo, já vieram três armados e todos desesperados, já colocando pessoas dentro do carro. Uma terceira pessoa, quase entrando e saiu. Mas aí tudo o que aconteceu dentro do cativeiro, desesperador. Mas Deus deu a segunda oportunidade para a gente. E o mais importante é que eu estou aqui, ao lado dos meus filhos. O mais importante é que a Thais está lá, na casa dela, com a família dela também. Obrigado, gente, pelas relações, pela torcida, por todo o carinho. E o papel do jornalista é apurar os fatos antes de falar. Muitas falácias na internet. Eu estou falando aqui, o que aconteceu. Exatamente isso. Um beijo, gente. Muito obrigado pelo carinho. Estou de volta em casa. Um beijo. Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba. E aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois. E aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou. E esse foi o B.O. Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro.